Eu não sei o que aconteceu, que ele falou assim pra mim, onde você se perdeu? Eu falei, por quê? Ele falou, por que que tu não tá fazendo as coisas que tu disse que queria fazer? Cara, e aí eu... Mas ele não falou, por que que você não tá viajando o Brasil? Ele falou, por que que você não tá fazendo as coisas que você curte fazer? Porque você não tirou um projeto do papel. Porque você não tirou um projeto do papel? E aí eu não falei, ô, como é que você sabe? Eu falei, ah, Jojão, correria e tal, não sei o quê. E eu fiquei com esse troço na cabeça, cara. Era uma meia noite e pouco, eu mandei mensagem pra um amigo. Ah, meu amigo, pro Douglas. Douglas da Non Stop, eu falei, Douglas, você tem as datas, sei lá, qual a próxima data que você tem em abril em Campinas? Ele falou, não sei, amanhã eu te falo. Eu acordei cinco horas pra treinar, tava treinando pro Ironman, cinco horas da manhã ele mandou mensagem. Eu falei, cara, mas tá acordado, meu filho é pequeno, eu acordo cedo e tal. Ele falou assim, 14 de abril. Eu falei, fecha. Ele, pra fazer o quê? Eu falei, não sei. Ele, quanto? Eu falei, não sei. Qual o projeto? Eu falei, eu não sei. Eu sei que dia 14 de abril eu estarei em Campinas pra fazer um projeto com você. Liguei uma live, meio dia, naquele mesmo dia. E falei, gente, é o seguinte. Tem uma coisa que eu não realizei e que eu quero realizar. Eu quero rodar o Brasil. Eu enxerguei isso em 2019. Ontem eu dormi com essa coisa na minha cabeça. E eu estou falando pra vocês que eu estarei dia 14 de abril em Campinas. E a galera no comentário, live igual essa aqui. E a galera, quanto vai custar? Eu vou cobrar 50 reais. Não tenham fins. Não tem fins lucrativos. Eu só quero sentir. Eu quero tirar um projeto do papel. Eu quero tirar um projeto do papel. Eu quero que seja agora. E eu não quero que o dinheiro seja o problema. Eu quero sentir isso. Porque eu preciso ser íntegro com aquilo que eu falei em 2019. Então, vai ser o seguinte. Eu vou falar com o Douglas. Quando for 3 horas da tarde, eu acho que eu tenho um link. 2 horas da tarde ele mandou um link. E aí eu fiz nos stories. E eu lembro até hoje que eu sou... Galera, isso aqui é o link. Campinas, 500 pessoas. Entrei numa reunião. Eu entrei numa reunião. Ela durou uma hora. Eu estava no modo avião. E eu fiquei lá conversando com a pessoa. Quando eu saí no modo avião, tocou meu telefone. Douglas. Ele falou, meu irmão, tu vendeu tudo em 10 minutos. Eu falei, o quê? Ele foi em 10 minutos. Ele falou, não, não, não. Foi em 1 minuto. Abre outro horário. Outro horário? Abre outro horário. Vai por mim. Aí eu fiz nos stories. Galera, fechou em 10 minutos. 1 minuto. Não sei das quantas. Outro horário. Fechou em 30 minutos. Quando eu falei, fechou em 30 minutos. Ele mandou mensagem para mim. Abre uma turnê. Eu falei, não. Não é. Não vai ter turnê. Não tem como. Abre, Joel. Abre São Paulo. Abre Rio de Janeiro. Abre Floripa. Abre Curitiba. Abre Goiânia. Ele confia em mim. Então, quando ele falou, confia em mim, eu fiquei, cara, eu fiquei com receio, inseguro. Nunca tinha feito, mas eu confiei no cara. Eu acreditei no cara. Eu falei, será que vai dar certo, cara, dele? Vai. Aí eu fiz uma live no outro dia, gente. Deu que deu. Tô abrindo. Aí comecei a abrir e comecei a contar o porquê que eu tava fazendo aquilo. Cara, eu tô fazendo isso porque eu quero colocar um projeto pra fora. E eu quero ser íntegro com uma coisa que eu quero colocar pra fora. E aí foi quando eu tive um clique na live. Eu falei assim, a gente se perde em dois momentos da vida. Quando a gente não tá bem, a gente se perde. Porque a gente não sabe identificar o que é uma oportunidade ruim de uma oportunidade boa. Boa. Só que o problema é que a gente acredita que toda oportunidade é pra nós. Porque toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem toda é pra nós. Quando eu disse isso, e é por isso que eu estou fazendo a senha. Porque eu quis fazer isso e em algum lugar da minha cabeça, do meu dia, eu deixei isso de lado. Vocês querem viver isso junto comigo e a gente descobrir qual é a senha? Porque eu vou falar a senha. Você acha que eu sabia qual era a senha? Eu não sabia qual era a senha. Qual que vai ser o nome? A senha. O cara quer descobrir, eu por dentro também. Vamos descobrir junto, né? Vamos descobrir junto, irmão. Vamos descobrir qual é a senha. E eu fiquei, cara, o que aconteceu dentro de mim? O que aconteceu dentro de mim? E eu fui, cara. Cidade a cidade. Testando a fala. Testando a narrativa. Testando o exemplo. Eu fiz 19 espetáculos, cara. Porque não foi uma palestra, foi um espetáculo. Eu repeti duas vezes em Campinas. Eu repeti duas vezes em São Paulo. Eu repeti duas vezes no Rio de Janeiro. Eu fui... Eu rodei 34 mil quilômetros. Eu falei com 25 mil pessoas. Eu tirei foto com todas. Todas. Quem quiser tirar foto comigo. Eu ficava lá três horas tirando foto. Foto, 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 foto. E, cara, como que eu aprendi? O Brasil é plural pra caramba. A maioria das pessoas não tem iPhone. As pessoas são simples, genuínas, verdadeiras. As pessoas foram com seus maridos, com as suas esposas, com seus filhos, com a sua equipe. Não tinha divisão de classe social. Não era o rico, não era o pobre, não era o preto, não era o mago, não era o pequeno, não era o baixo, não era o magrino. Não tinha nada. As pessoas queriam se desenvolver, cara. E aquilo pra mim foi... Uau, que incrível. E aí eu fazia piada. Pô, posso fazer piada? Eu comecei a tocar violão. Caraca, dá pra tocar violão. Eu coloquei a Larissa na fala. E aí a Larissa me trollava. E aí a galera achava engraçado. Duas horas, aquele negócio. Então, essa foi a inspiração. E o que te boicotou de quase não ter tirado isso do papel? O que que tava te boicotando? Por que você quase, se não fosse Jorjão... Jorjão. Por quê? Eu acho que, cara, eu acho que num determinado momento da minha vida eu fiquei muito focado nas convicções e na visão de outras pessoas. Eu acho que eu me deixei levar por isso. Eu não acho, não. Quem acha tem dúvida. Eu tenho certeza. Só que eu não sabia, tá? Então, olhando agora em retrospecto, eu me deixei levar pela convicção de outras pessoas. Pela visão de outras pessoas. Eu empoderei muitas pessoas. Não tô chateado, não fui infeliz. Agradeço. Mas talvez isso tirou um pouco do que eu queria realmente. E quando o Jorjão fala, onde foi que você se perdeu? Ele não afirmou, ele não julgou, ele não me criticou. Ele só perguntou. Ele só perguntou. Onde foi que você se perdeu? Irmão. Eu falei, caraca. O que que aconteceu? Ele falou, faz as coisas que tu quer. Pô, eu quero viajar o Brasil, cara. Eu quero ver o Brasil. Eu quero estar com a galera. Eu quero palestrar em Aracaju, pô. Minha família é de Aracaju. Eu quero ir pro Nordeste. Onde foi que eu me perdi? Então, eu vou tirar agora o problema da minha frente. Qual que é o problema? E se o dinheiro não for o problema? Pronto, eu cobro mais barato. E se o objetivo não for com fins lucrativos? Opa, então eu facilito. E se o objetivo for me conhecer, conhecer as pessoas, conhecer a diversidade, os múltiplos países que tem dentro do próprio Brasil. Aí, cara, eu fui tirando os excessos, fui tirando os excessos e fui viver e fui conhecer uma coisa. A audiência gostou. O Brasil me recebeu muito bem. Lotou tudo assim, orgânico. Nenhum centavo de tráfego. Tudo através de lives e stories. E foi fenomenal. Então, a visão foi essa.